Estamos chegando no final de outubro de 2024, mês que vem é o mês das promoções, teremos as maiores promoções do ano, o 11 do 11 no AliExpress e no final do mês, dia 29, a Black Friday. Ok, devido a isso eu decidi trazer alguns vídeos muito especiais para vocês, com três assuntos muito interessantes, primeiro, as 24 melhores keycaps do AliExpress, eu vou trazer 24 kits para você que quer dar uma renovada no teclado que você tem aí, melhorar o visual, comprar uma keycap bacana, serão 24 kits, que eu vou fazer análise aqui, segundo os 18 melhores teclados abaixo de 50 dólares, 18 teclados, vou mostrar um por um, vou trazer uma lista muito interessante, Este vídeo é uma atualização de um vídeo que eu fiz meses atrás, o FC dos oito teclados, mas agora atualizado, vários teclados novos, teclados que mudaram de posição, Aula F75 perdeu o pódio, Aco 5075B saiu da lista, muita novidade bacana, e no final, eu vou trazer os meus melhores 10 teclados, aqueles caras que estão ali atrás, vou trazer um por um, Para você que quer gastar 100, 120, 150 dólares aí num teclado, comprar um belo de um presente de Natal, meter o pé na graxa, gastar o cartão de crédito, vou trazer uns teclados muito legais, Para você que quer investir, serão 6 vídeos, cada vídeo vai ter parte 1 e parte 2, de tanta coisa interessante que tem, Bem-vindo de volta ao canal do Passaia, se você já me conhece, fortalece, deixa o joinha aí, deixa o comentário, para engajar, Team Promoções, Team 11 do 11, Team Black Friday, para você que não me conhece ainda, todos os links na descrição, me adiciono nas redes sociais aí, E agora, bora lá conferir as 24 melhores keycaps do AliExpress, parte 2. Fala galera, no vídeo anterior, eu mostrei para você os 12 primeiros kits de keycaps do AliExpress, show de bola, Neste aqui, vamos do 12º até o 24º, mais 12 kits, muito bons, excelente custo-benefício, para você comprar aí durante o 11 do 11, e a Black Friday. E em 13º, eu trago este kit aqui de keycaps, da XVX Womir, né, e 14º eu vou trazer um kit muito similar, que é este aqui, ó, A diferença é que essas teclas aqui, são impressão normal, na frente da keycaps, e essas daqui são impressão na parte de baixo, Shine Through, mas ambas são na cor roxa, ambas são com esse degradê muito bacana, O que muda é que essa aqui tem um visual normal, né, com aquela impressão por cima, então vamos abrir ela aqui, ó, São duas fileiras aqui de keycaps, ó, muito bem embalado, ó, na cor roxa, E com a escrita em branco, elas são PBT Double Shot, aqui conseguimos ver melhor, ó, Sherry Profile, PBT Double Shot, degradê, como vocês veem aqui, muito bonito, Peguei o ESC lá em cima e o CTRL que vai lá embaixo, ó, São keycaps de boa qualidade, bem bacanas aqui, ó, Com um material muito agradável aqui, o toque, o perfil Sherry Profile, pra mim, não falha, Então eu gosto bastante dessas keycaps aqui, tem em várias cores diferentes, Se você olhar a página lá, ó, tem tema que é preto com branco e cinza, Preto com branco, tem um que ele é cinza, cinza escuro, Tem um que ele é vermelho com cinza e branco, tem tema azul com azul claro, Tem vários temas diferentes, eu acho muito legal essas keycaps aqui, E aí em décimo quarto nós temos basicamente o mesmo kit, só que ele é com impressão lateral, Então deixa eu plugar esse teclado e diminuir um pouco a iluminação pra vocês verem, Cá estamos, ó, eu acho muito bonito, degradê vinho, Com a impressão aqui embaixo, ó, bem bonita, shine through, né, Neste Galaxy 80 aqui também na cor roxa, ó, sensacional, essas keycaps aqui, A barra de espaço, ela tem um detalhezinho bem no meio, ó, que a luz corta aqui, ó, Eu acho muito legal essas keycaps aqui também, degradê, Ambas são da Wormier, como eu disse pra vocês, Mas a de cima ela é a tradicional, a de baixo ela é side printed e shine through, Que a luz passa, né, Ambas tem qualidade muito parecida da Wormier, eu acho muito legal, Esta aqui foi um pouquinho de nada mais barato que a de cima, Mas ambas na casa aí de 70, 80 reais, já com imposto aqui da Inglaterra, já com 20% de imposto, Então, ó, se você tem um tecladinho aí e você quer dar uma renovada, mais que recomendado, E por falar em teclado shine through, cá temos o Royal Club M75 shine through também, ó, Acabei de receber ontem, da Royal Club, esse teclado aqui pra review, Em breve no canal, E eu vou usar ele pra mostrar as próximas duas keycaps que ainda estão na caixa, Mas a gente vai colocar aqui pra dar uma olhada como é que elas ficam, E agora pra vocês verem como o Wormier e o XVX são a mesma empresa, Eu comprei essas keycaps no mesmo link, Só muda a cor, Uma veio na embalagem da XVX e a outra na embalagem da Wormier, Uma é roxa e a outra é branca, Eu comprei exatamente pra misturar os kits aqui e dar um efeito legal, Essas keycaps são chamadas de Jelly Round, E o legal dela é que elas tem uma película como se fosse de vidro, Mas é plástico, claro né, Em cima da keycap, Então ela dá um efeito muito bacana, Ela tem um brilho muito bacana, Também são shine through, Também são impressas ao lado, Na parte de baixo da keycap, Então é muito interessante, Vamos tirar primeiro essa roxa aqui ó, Olha que legal que é o visual aqui, Essa é a primeira camada, Aí temos a segunda camada, Opa, deixa eu tentar não bagunçar aqui, Algumas keycaps já viraram, Depois eu vou ter que dar uma arrumada aqui, Que é basicamente o mesmo kit, Só que na cor branca, Agora eu vou tentar não bagunçar aqui com a outra fileira ó, Com bastante cuidado aqui, Aê, Não sei se vocês estão vendo aí, Mas ela tem uma camada de plástico em cima, Como se fosse imitando um vidro, Eu peguei duas keycaps aqui, Uma branca e uma roxa, E eu não sei se vocês conseguem ver, Mas ela tem uma camada em cima, Meio que imitando um vidro, Mas é um plástico né, Mas este plástico, Ele ajuda a luz a refletir, Então é muito legal essa keycap, É que elas são bem bonitas, Espero que eu esteja conseguindo o capital, Que eu quero dizer aí ó, Muito legal, Vamos colocar algumas teclas aqui no Royal Club, Para a gente ver o visual dessas duas keycaps aqui, E galera, Voltamos aqui com o teclado ó, A tecla roxa está aqui, A branca está aqui ó, E como vocês podem ver, Fica muito bonito, Muito legal mesmo, Eu acho muito bacana essas keycaps, Principalmente se você tiver dois temas diferentes, Que aí você faz uma brincadeira aqui com as cores, Que é o que eu pretendo fazer né, Elas também são side printed aqui, Mas infelizmente ó, Não estou vendo a luz passar aqui pela letra né, Então ela não é shine through ó, O que é uma grande pena né, Mas ainda assim ó, Eu acho muito bonitas, Muito bonitas mesmo, Deixa eu voltar a iluminação aqui, Eu paguei nessas keycaps aqui, Casa de 12 libras, O que vai dar aí 80 reais, Então também acho uma opção interessante, Se você comprar dois kitzinhos, Você faz um mix de cor legal, Em dois teclados diferentes, Pessoal, Agora vamos lá, O 17º, 18º, 19º e 20º kits, São da mesma marca, Da Kabidai, Que é uma marca bem famosa no Ali, Bem famosa também por lubrificantes de switches, Mas antes de mostrar as keycaps, Essas keycaps são clones da GMK, Tá, Para quem não conhece a GMK, É um fabricante de keycaps muito bonitas, Só que as keycaps são uma fortuna, As keycaps da GMK são 110 dólares, 120, 150, É tudo muito caro, E aí a Kabidai, Um fabricante chinês, Fez os clones da GMK, Então elas são clones, São muito parecidas, São muito bonitas também, Mas claro, Custam 15, 20 dólares, E não 100 dólares, Então são muito mais acessíveis, Os quatro próximos kits, Que eu vou mostrar aqui, Todos eles, São os clones da GMK, Iniciando aqui, Pelo tema, Jamon, Eu acho muito bonito, Esse tema, Vinho com vermelho e branco, É muito legal, Eu gosto bastante, Ele também está aqui, No Fekir 80, Que eu tenho, Muito legal o som das keycaps, Eu gosto muito da qualidade, PBT Double Shot, Quantidade de material, De todas elas, Sempre vai ser muito similar, É uma keycap, Com bom acabamento, Com boa quantidade, De material, Cherry Profile, Muito interessante, Colocar aqui de volta, Cherry Profile, Muito legal, Décimo oitavo kit, É este aqui, É basicamente, A mesma keycap, Só que em outra cor, Este kit, Chama Nautilus, Também, Cherry Profile, Eu acho, Muito bonita, Esta cor aqui, A que mais me agrada, Na verdade, É este kit, E ele está aqui, No Apple Maker, Tide 75, Que eu recebi, Da Apple Maker, Para fazer um review, Falei no vídeo, Que eu ia trocar, As keycaps, Que para mim, O único item, Desse teclado, Que eu não gostava tanto, Era as keycaps, Eu troquei elas aqui, Maravilha, Cara, Fiquei muito feliz, Com o resultado, Final, Desse Apple Maker, Tide 75, Aqui, Um teclado, Muito bonito, E ficou top, Demais, Com esses clones, Aqui, Da Cabidae, Décimo nono, Da Cabidae, Também, GMK clone, É este aqui, Que está, No Raiz 75, Da Leobog, Este tema, É chamado, De Apricote, Também, Achei, Muito bonito, Como vocês viram, Aí, Eu gosto, Desses teclados, Azuis, Com esses temas, Aqui, Mais voltado, Para azul, Amarelo, Branco, Eu acho, Muito bonito, Esse é, Mais um tema, Cara, Que eu gostei, Para caramba, Achei, Muito legal, Ele casou, Bem, Aqui, Com o Raiz 75, Também, Cherry Profile, Muito bonitas, E são, Basicamente, Todas elas, Com a mesma, Qualidade, Aqui, São temas, Basicamente, Com a mesma, Qualidade, O que vai mudando, Aqui, De fato, São as cores, Né, Então, Esses três temas, Que eu mostrei, Para vocês, É basicamente, Uma questão, De cores, Essas, Key Caps, São, Um pouquinho, Mais caras, No geral, Né, Do que as, Key Caps, Anteriores, Eu paguei, Entre 15 e 20 libras, O que vai dar, Na casa, De 100, 120 reais, De repente, Numa promoção, Você paga, Um pouquinho, Menos, Mas são, Muito legais, Tá, Das Key Caps, Aqui, Vou falar, Para vocês, Que está, Aí, Nas minhas, Prediletas, Esses clones, Da GMK, Aqui, Bom, Pessoal, E o último, Kit, Da Cabidae GMK, Os clones, Aqui, O décimo, Nono, É este, Aqui, Ela chama, Home, Essas Key Caps, Aqui, E o tema, Aqui, É Flamingo, O que, Entre nós, Parece, Bastante, Eu acho, Muito bonito, Esse tema, Aqui, As cores, Me agradam, Muito, Essas Key Caps, Elas são, Um pouco, Mais, Brilhantes, Não sei, Se vocês, Estão vendo, Aí, Ó, O que, Eu também, Acho, Bem, Bonito, Eu gosto, Muito, Do visual, Dessas Key Caps, O som, Também, Elas tem, Um som, Bem, Agradável, Tem uma quantidade, De material, Muito, Boa, O que, Eu não gosto, Tanto, É o perfil, Tá, O perfil, É SA, Nesse caso, Aqui, Parece, Bastante, Com o, Em, Tá, Em termos, Aqui, De, Curvatura, Das Key Caps, Mas, Elas tem, Uma saliência, Aqui, Não sei, Se vocês, Conseguem, Ver, Ó, A Key Cap, Ela faz, Uma curvinha, Aqui, Onde você, Vai, Com o dedo, Que não me agrada, Tanto, Tá, Não é uma coisa, Que me agrada, Tanto, Eu prefiro, Uma Sherry Profile, Mais conservadora, Mas, Usa esse teclado, Normalmente, Tá, Eu gosto dele, Bastante, Então, É uma boa opção, Também, E a faixa, De preço, É mais ou menos, A mesma, Das anteriores, Tá, 90, 100 reais, Aí, Você consegue, Comprar esse kit, Aqui, Também, Tem vários, Temas diferentes, De cores, Pra este kit, Aqui, Bom, Galera, E agora, As key caps, De número 21, E 22, São da, Key Chrome, Muito legal, Especialmente, Se você, Tem um teclado, Da Key Chrome, Porque, Ela vem, Com os desenhos, Do atalho, Aqui, Certinho, Para os teclados, Da Key Chrome, Acho, Muito legal, Este teclado, Aqui, É o, Key Chrome, K8, Ele foi, Restaurado, No canal, Esse teclado, Aqui, Apanhou muito, Eu desmontei ele, Lavei a plate, A gente fez fogo, Fez uma série de coisas, Aqui, Nesse teclado, Melhorou ele, Absurdamente, As teclas, Originais, Eram, ABS, Estavam, Todas, Grudentas, Então, Essas, Key caps, Aqui, Foram compradas, Para a restauração, Desse, K8, Aqui, Né, Foi o teclado, Que eu mais usei, Na minha vida, Eu acho, Esse teclado, Aqui, Apanhou bastante, Essas key caps, Aqui, Galera, São muito legais, Tá, Elas tem, Um bom acabamento, Aqui, PBT, Double shot, O perfil, É, OEM, Que é o segundo, Predileto, Para mim, Depois do Sherry, OEM, Também é um perfil, Que eu gosto, Bastante, Elas tem, Esse tema, Meio retrô, Apple, É o nome delas, Né, Aqueles temas, Mais voltado, Para aqueles, Macintosh, Mais antigos, Né, Eu gosto, Bastante, Vai servir, Em qualquer teclado, Tá, Não precisa ser, Um key chrome, E eu acho, Muito bonito, Aqui, O preço, Sobe um pouquinho, Aqui, A gente já está, Na casa, De 30, 32, 35 dólares, Né, Mas, É uma key cap, Da key chrome, Né, Aqui, Você já tem, Uma qualidade, Mais garantida, É uma key cap, Mais bacana, Eu gosto, Bastante, Desse tema, Aqui, E o 22º, Kit de key caps, Pessoal, É este aqui, Este também, É um kit, Da key chrome, Este kit, É original, Da linha, Que, Que é a linha, Mais top, Da key chrome, Então, Q1, Q3, Q4, Q6, Todos eles, Vem com este kit, De key caps, Aqui, Né, Este teclado, Aqui, É o lemo, Também, Da key chrome, Ó, É a linha, Q1, Aí, Só que, Na lemo, Key, Né, É um teclado, Excelente, Este aqui, Acho que é o melhor, Teclado que eu tenho, É um teclado, Muito bom, Só que, Ele vinha com, Que caps, Originais, Cherry, Profile, Que, Inclusive, Estão no, Lucky 65, Que está ali, Atrás, Ó, O, Lucky 65, Ele está com uma, Plate, Na frente, Ali, Vocês estão vendo, É uma, Plate, FR4, Eu vou trazer, Vídeo, Trocando a plate, Dele mais para frente, As key caps, Originais, Estão ali, São aquelas, Verde com branco, Se você olhar, O vídeo do Lucky 65, Você vai ver elas, Essas daqui, São da linha, Q, Da key chrome, Decidi trocar, Né, Essas key caps, Aqui, São absurdamente, Diferentes, São as mais diferentes, Que eu tenho, Se você olhar, Aí, Vocês vão ver, Que ela é, Absurdamente, Alto, É uma key cap, Alta, Pra caramba, Ela traz um visual, Aqui para o teclado, Bem diferente, Além disso, Ela dá um som, No teclado, Muito legal, Ó, Como ela é, Muito alto, Ela acaba também, Trazendo um somzinho, Bem diferenciado, Bem foquezinho, É uma key cap, PBT, Double shot, E acreditem, Se quiser, Não são, Tão caras, Pelo nível da qualidade, Tá? Porém, Eu dei sorte, Porque eu botei, Elas no mesmo carrinho, Aonde eu tinha, Comprado, Esse Lemo Key aqui, Então, Basicamente, Eu não paguei o frete, Se você for comprar, No site da Kikron, Provavelmente, Você vai pagar, Um frete lá, Né? E esse perfil, Pessoal, É KSA, O nome dele, Tá? Mas eu acho, Que é um perfil, Que provavelmente, Só a Kikron tem, Fica um teclado, Muito legal, Ele fica muito imponente, Ele tem as key cap, Autona aqui, Quando você olha, Na mesa, Ele é muito, Muito bonito, Tá? Então, Mais que recomendo, Preço bom, Tá? Se achar, Para comprar elas aí, Sem pagar um frete também, Cara, Mais que recomendo, Bom, Galera, E agora, Chutando o balde, Para finalizar, 23ª e 24ª, As mais tops, Que eu tenho aqui, Ó, Que são da, K-Toc, Essa aqui de baixo, Studio Smiley Turn 90, E a de cima, Studio Call Pixel, Duas key caps aqui, Ó, Aqui já, Aqui já é top, Aqui realmente, Já não dá, Para ninguém, Né? Esta aqui, 59 dólares, Aquela ali, 49 dólares, Mas é outro nível, Aqui já, Sabe, Muito top, Todas key caps desenhadas aqui, Cheia de detalhes, Elas estão aqui, No meu Mons Geek M3W, E M1W, Que são dois teclados, Topzinhos, Ó, Essas key caps aqui, Muito bonitas, Né? Essas aqui, São vazado, A luz passa aqui, São absurdamente bonitas, Bem detalhadas, Ó, Para você, Que quer gastar aí, 49, 59 dólares, Num kit de key cap, Sensacional, Sensacional, Galera, Vou nem, Olha, Pode mandar ver aqui, E galera, Uma dica, Que eu vou trazer, No meu próximo vídeo, Mas eu vou trazer, Neste aqui também, Este kit de key cap aqui, Por exemplo, É 59 dólares, No site, Da KITOK, Só que o site, Da KITOK, O site, Da Royal Club, O site, Da Apple Maker, Todos eles, Não fazem parte, Do remessa conforme, Então você compra, Não paga imposto, Como era antigamente, O produto, É enviado para o Brasil, E ele vai lá, Para a receita, Em Curitiba, E eles vão taxar lá, Né? Eu estou vendo, Muito a gente, Comprar esse tipo, De produto aqui, Pedir para o cara, Declarar lá, Como 39 dólares, E manda bem, Entendeu? E eu estou vendo, Muita gente, Passar esse tipo, De produto aqui, Tranquilamente, Tá? Então, É uma opção, Se você quiser, Ir para uma coisa, Mais premium, Aqui, Tem os kits, Tem os kits de keycap, Que aí, Meu amigo, O céu, É o limite, Né? Porque tem mais caros, Que esse aqui, Mas eu recomendo, Bastante, Porque aí, Realmente, Você tem um teclado, Muito absurdamente, Diferenciado, Tá? Os detalhes técnicos, Dessas keycaps aqui, Tem um vídeo, Especial, Dedicado a elas, No canal, Então é só você, Voltar alguns vídeos aí, Você vai ver, Todos os detalhes técnicos, O unboxing, A caixa, Todas as keycaps, Que vem, Eu recomendo, Bastante, Dar uma olhada lá, No vídeo de análise delas, E galera, Com isso, Encerramos, Os dois primeiros vídeos, Com as melhores, Keycaps, Do AliExpress, Os dois próximos vídeos, Serão, Os 18 melhores, Teclados, Abaixo de 50 dólares, Não deixa, De seguir, O canal, Valeu, Até a próxima, E falou,